Pode vir! Você viu que o negócio que eu estou procurando? Aquela celular? Parece que está lá embaixo Está lá embaixo? É O ordenador está funcionando? Está! Estou com a preguiça de descer de escada Rodrigo! Sobe aqui o cliente Peraí, peraí! Cadê? Demorou para ir embora Ele foi lá no crediário, lá embaixo Pela escada do relógio Ah não Edson, peraí! Rodrigo, voltou para cá Aonde? Aonde? Senhor! Está aqui logo! Tchau!